Peraí, peraí, preciso passar o gloss Deixa eu retocar, deixa eu retocar o gloss Gloss, 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 gloss Deixa eu retocar, retocar Ok Esse Agora sim, agora sim, agora sim Esse é mais um A S M R E com, yes, bem-vindo, bem-vindo de volta Bem-vindo, bem-vindo de volta Mais um video Ou video Bem-vindo, bem-vindo de volta Mais um Viu, viiu, viiu Hoje, 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 hoje Vô cá, tem gatilhos, gatilhos Cattilhos no megrid Cattilhos no megrin Cattilhas Então, teremos, 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 teremos Três Três níveis Do mais Intenso Intenso com mita scrutinha A rainha que eu sei que muita gente não gosta Eu gosto Mas eu entendo que eu não gosto Aí depois a gente vai mudar A gente vai mudar Para A gente vai mudar Para esse aqui espuminha e espuminha Vamos chamar ele de espuminha Espuminha, espuminha Espuminha E depois a gente vai ver o que é O fovinho O cafuné Esse aqui eu chamo de cafuné A pelusinha, a pelusinha, a pelusinha Então a gente tem o Microfone, microfone Espuminha, espuminha Eu adoro esse som E a pelusinha, pelusinha E hoje, hoje, hoje estou aqui com o meu Estou aqui com o meu café Também A minha água A minha água Então por favor, beba água Hidrata-se 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 E aí não vai ter mais Miga scratch Quer dizer, vai ter scratch Mas vai ser Diferente, diferente, diferente E claro que vai ter som de boca Porque Eu não sei fazer vídeo sem som de boca Sem som de boca Não sei fazer vídeo sem som de boca Mas antes de começar Vamos fazer Eu gravei outros vídeos Mas antes gravamos Eu aproveito para gravar mais de um vídeo Depende, depende da duração do vídeo, né Depende da duração do vídeo, mas eu tento Eu tento sempre gravar pelo menos Mais de um, mais de um vídeo E eu gravei Eu gravei Eu gravei Eu gravei outro vídeo antes Mas pra não ficar confuso, pra não ficar confuso E a roupa é repetida, pra não repetir a roupa E não ficar confuso na hora de editar Se eu tô com a mesma roupa que eu tive que ler Às vezes eu confuso na hora de separar a filmagem Então a estratégia, estratégia Entendeu? Pra eu te crer o meu trabalho de roupa E o trabalho de roupa Estratégia Estratégia Mas eu tô aqui Eu vou tentar Eu vou deixar você adivinhar E adivinhar qual vídeo Qual vídeo eu gravei antes Antes, 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 antes Mas eu tô aqui com a minha Estou aqui com o meu colarzinho Meu colarzinho Eu fui, eu fui na casa Ontem, né Eu tô gravando, eu tô gravando esse vídeo No dia seguinte do que eu fui no Brasil A gente viu me dar Barbie E eu fui com esse colar Porque me lembra muito Barbie Barbie, o diário da Barbie Sabe, tipo Sabe, diário da Barbie Que ela tem Ela tem uma pulseira de ida Até uma pulseira Ela tem uma pulseira Uma pulseira de borboleta Então, isso aqui me lembra muito Porque é uma borboleta Que tem aqui Uma borboleta Uma borboleta Olha aqui Olha aqui Olha aqui Da azul, da azul Olha aqui Olha aqui Borboleta, borboleta, borboleta Então, me lembra de graça Me lembra bastante Então, eu vou deixar aqui com o colar Tem uma pulseira Meu relógio de sempre Não vivo sem Não vivo sem Com minha pulseira Minha pulseira Minha pulseira Minha pulseira Não tem muito o que mostrar Não tem muito o que mostrar Minha pulseira Minha pulseira Minha pulseira E aí, eu coloquei 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 Eu coloquei, claro Um negocinho em cima Uma jaqueta Uma jaqueta em cima Aqui tem Um, meu Nari, nari Nove, 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 nove Ou seis ao contrário Se seis ao contrário Não, de ponta cabeça Ao contrário Não sei Aqui nós temos Os botões Os botões Aqui é tipo Como se fosse Uma camisa Uma camisa de Baseball 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 E aí, eu vou mostrar Pra você Os shorts Que eu tô usando Mas É Pijama, tá? É pijama Porque quando eu gravo Eu só fico apresentável Da cintura pra cima Entendeu? Eu tô sempre usando shorts O moletom Na parte, né? Da de calça Então Se você Se você Se você já assiste os vídeos do canal Você já sabe Se você é novo Vai ficar Vai ficar sabendo agora E esse aqui Esse aqui é o meu pijama É shorts Do Snoop Deixa eu levantar aqui Peraí Shorts Do Snoop Shorts Do Snoop 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 Amarelo 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 É isso É isso Esse, esse, esse é o Loca 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 Mas Eu tô tenta O apartamento O apartamento Tá tão abafado Que você pode ter certeza Que quando o vídeo acabar Eu vou tá suando tanto Eu vou ter que tirar Essa blusa Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul eu vou citar você também vai tapping, tapping, tapping tapping, tapping tapping, tapping tapping, tapping scratching, scratching Scrut, 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 scrut Esse aqui, esse aqui é tipo, ou você ama ou você tem Eu tento fazer de um jeito Mais satisfatório, mas eu sei que nem tô de pintura Tente Nem os meus gostos Eu percebi que eu fiquei um tempo sem fazer tipo, vídeos apenas, apenas chegadinhos Então tô voltando a fazer mais, mais, mais Tentei fazer uma variada no canal, né? Pra não ficar muito inscrito Pra não ficar muito repetitivo Porque eu sei que vocês podem ficar, pode ficar bom repetitivo Então, tem que ter uma variada pra fazer umas coisas diferentes Pra fazer umas coisas diferentes Deixa eu ver Deixa eu ver Tentei fazer uma variada 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 Há... 3 ó... que a gente aprende inglês, entendeu? quando a gente escuta... Ok pence want ó... agora eu só pau aaresa gaze peee organizations Sweet, sweet, sweet A gente faz o quê? Garoa, garoa, garoa Garoa Garoa, 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 garoa Garoa, 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 garoa Garoa, garoa, garoa Garoa, garoa, garoa 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 Trovão, sim, é minha unha que caiu Caiu, 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 caiu Momentinho, voltei do filme ontem Eu fiz essa unha, fiz essa unha pra ver o filme da Barbie, né E aí eu voltei, voltei pra casa Depois de tomar banho, eu voltei pra casa depois de ver o filme Tomei banho, e aí eu fui jantar, minha unha caiu Eu falei, ó, já fui ver o filme, tá bom Agora sim Ora, a espuminha, espuminha Eu adoro esse som, eu adoro o tapping Eu adoro o tapping, a espuminha Tem um cabelo aqui, tem um cabelo Ah, tem um cabelo Swirl, 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 swirl Swirl Swirl, 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 swirl Olha, aí você acredita que eu tive? Pra quem também? Se você, se você, se você, se você tem coração de curiosidade Eu uso audacity Audacity, 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 audacity É um aplicativo de áudio, 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 áudio Programa na web, exatamente, aplicativo, aplicativo, programa Pra gravar O som Do microfone no meu computador Porque eu não gravo direto da câmera Porque é USB Então eu gravo aí no computador Enquanto eu estou gravando Enquanto eu gravando Enquanto eu gravo Enquanto eu gravo Enquanto eu... Enquanto eu... Enquanto eu gravo A Fiona, ela escribe a imagem Ela grava, 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 grava o vídeo Eu Gravo áudio no computador Tem um pelinho aqui, tem um pelinho Só que Você acredita? Você acredita? Que eu escolhi esse programa Do meu computador E eu tive que instalar antes de gravar Ainda bem que foi rápido Mas eu deletei sem querer Se você me ajudou Se você acompanha a saga do meu computador No Instagram Você já deve saber Se não, o que você está fazendo Não está me seguindo no Instagram Acho que nós termos próximos Mas pensei lá que eu estou sempre dando atualizações Com essas coisas que estão acontecendo E o meu laptop está O meu laptop está O meu laptop está sim Desistindo, entendeu? O meu laptop está tipo Eu não aguento mais Porque eu faço muita coisa Eu não estou conseguindo O meu laptop está muito velho E aí esses dias eu passei Escolhendo vários arquivos E aplicativos E coisas Para ver se eu libero espaço Para ver se fica mais rápido Porque estava muito Estava muito, muito, muito Eu amo Obrigado Vem cá Obrigado Ok Mas então Ai, acho que eu acabei escondendo O alto dela senti sem querer Mas deu tudo certo Suma片 Mais acontece Isso Não entende É bem external Fez o churro! Fez que x7 En de vez Enン unstable Estão feliz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu esqueço e fico assim... Eu não sei se eu peso ou não, eu não quero ficar forçando, né? Mas dá aquele like, amigo, se você tiver acordado ainda. Se você tá dormindo, tá tudo bem. Dormindo. Tchau, tchau. 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 sempre está me importando você está me importando você está me importando você está me importando vamos lá Eu tenho sempre besos comido Próximo Pelozinha, 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 pelozinha Vou dar um monte, vou dar um monte agora Vamos dar, vamos dar, vamos dar Você gostou? Agora chegamos no mais suave, 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 suave Cafulé, 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 cafulé Cafulé, cafulé, cafulé Pausa Para eu tomar um cafézinho, cafézinho, cafézinho Finge que é chá de camomila Porque se você está perto de mim Você não pode ouvir a palavra Tu não pode ouvir a palavra Tu não pode escutá-te Não pode escutá-te Como que você tá? Como que você tá hoje? Como que você tá, tem um perinho aqui, tem um perinho aqui, parece que tá maior, não consegue ver, parece que tá maior assim, não, como é que você tá, a minha terapela, a minha terapela, a minha terapela sempre fala que não dá pra confiar numa mente cansada, e quando vai chegando a noite, é a noite que eu tô cansada, ou às vezes, às vezes não é nem noite, às vezes eu tô simplesmente, cansada, né, você tá passando por dias, dias corritos, dias corritos, estressantes, você fica com a mental, não importa o horário do dia, se é manhã, tarde, noite, às vezes você já tá cansado, assim, você acorda cansado, entendeu? Mas não é porque você não dormiu bem, às vezes você dormiu bem, mas é porque você tá passando por tantas coisas estressantes durante os dias, que você fica cansado, não importa o quanto você durma. E aí, a minha terapela sempre fala, não, eu confiro uma mente cansada, porque quando você tá cansada, parece que pensamentos negativos aparecem com mais frequência, né? Então, se você vê que você tá cansada, você começa a pensar coisas, assim, negativas, para e pensa, não, é porque eu tô cansada, não vou acreditar nessas vozes mal tossas, entendeu? Não dá atenção para essas vozes mal tossas, não dê atenção para essas vozes. E a mesma coisa, porque quando tá tarde, vai ficando tarde, eu vou ficando bem cansada, vai aparecendo uns pensamentos meio, não muito legais, sabe? E aí, é o momento que eu falo, é, tá na hora de dormir, tá na hora de dormir, porque amanhã é um novo dia, e uma nova chance de começar de novo. Então, é uma boa noite de sono. Faz, 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 tô arrumando aqui, me aperta. Faz, muito bem, muito bem, muito bem. Faz, 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 faz Quer dizer, eu adoro esses momentos nossos, eu simplesmente converso com você, eu adoro Trazer vários tinhos sim quando eu falo com as aleatórias, até você dormir Eps, já estou dormindo Aquela amiga, aquele seu amigo que fica na festa de pijama né Tipo, ei psiu, já dormiu? Já dormiu? Ei, está dormindo? Tipo, se a pessoa responder é porque não né, se ela não responder é porque dormiu Você tenta falar, ei você dormiu? Silêncio, ela está dormindo, então eu vou dormir também Você pergunta na esperança de que a pessoa vai responder para você não ter que dormir Mas é, a pessoa realmente dorme, você fala, não tem que dormir também Beleza Check Excel Check Obrigado. Espero que você esteja descansando, relaxando. Eu sempre começo bem na... Descateando mais agressivos. Falando bastante. Aí eu vou chegando no final pra dar uma... Relaxada. Dentro do pensão, do pensão. E ela dorme assim tanto. Boa noite, moa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.